Na verdade a gente montou um organograma na campanha da Deliana definindo diversas estruturas, desde a questão de logística, parte operacional, trabalho de rua, mídia, e na verdade a gente está em uma espécie de um administrador dessas equipes. Perfeito. Estamos em início de campanha, hoje é dia 28, não, hoje é dia 23 de julho de 2008, né? É início de campanha e tal, mas como é que está esse início de campanha? Olha, a primeira etapa da campanha, claro, é após homologada a candidatura de toda a nossa equipe, nós estamos providenciando o material que vai ser entregue essa semana, placas, mini-audores dentro da legislação eleitoral, santinhos, modelos de cédula, e aí a ideia agora nessa primeira etapa é visualizar a candidata dentro do município. São quantos candidatos em São José? São 13 vagas. A ideia do partido é eleger quantos? Olha, nós vamos brigar pelas 13 vagas. Nós temos uma nominata dentro da coligação de 23 candidatos. São 23 candidatos. Claro que a gente sabe que alguns com perspectivas eleitorais melhores, outros menos, mas a ideia, toda a infraestrutura de material da nossa equipe vai ser uniformemente distribuída. Todos os candidatos vão ter a mesma quantidade de material, com direito, as mesmas regras na busca do voto, com dois objetivos, fazer a maioria na Câmara dos Vereadores e, claro, eleger a candidata da Eliana Adalcone. Qual é o coeficiente eleitoral de São José para eleger um vereador? Aqui, como o TRE divulgou 134 mil eleitores aptos a votarem aqui, tu divide o número de eleitores de votos válidos, pelo número de vagas. Então, hoje, aproximadamente 9 mil, 9 mil e 500 votos vai eleger um vereador. Na última eleição, o campeão de votos teve quantos votos? Campeão de votos, se eu não me engano, a esses dados, eu até tenho aqui na coordenação a quantidade de votos. Mas girou na faixa de 3 mil, 3 mil e 100 votos. 3 mil e 100 votos, tá. Quer dizer, tem que ter 3 campeões de votos para fazer o coeficiente. Não, a legenda do partido, todos os candidatos do PMDB, da coligação que forem votados, a cada 9 mil votos, desde os candidatos somados, elege um. A ideia nossa é trabalhar de 4 a 5, então, teoricamente, nós vamos brigar para 40, 45 mil votos no total. Essa é a perspectiva de conseguir. Então, tá, mas, tipo assim, você deve dirigir entre 4 a 5 vereadores dos 13. Vai ser uma bancada grande, talvez, pode até ser a maior bancada. Eu acredito que a eleição, sabe como é que é, mas a esperança, o trabalho da coligação é ter a maior bancada. Uma bancada. Na semana de vira deles. E a Vileira, se eleita for, aí ela já conta com uma bancada para ela poder trabalhar tranquila nos seus projetos. As questões, a própria Constituição, né, dá ao Poder Legislativo prerrogativas que o Executivo tem que trabalhar em parceria e cada vez melhora que essa parceria seja feita com uma maioria, uma base de sustentação do governo. Porque até o problema do Brasil aqui é o seguinte, o cidadão vota no vereador do PT, no senador do PFL, no governador do PMDB, aí vira uma salada de frutas e depois... Essa questão é que leva a ocorrer a fidelidade partidária, a questão, né, a coligação. A gente tem certeza que a coligação é um dos problemas. Tu acaba formando uma coligação na reta inicial da campanha e no decorrer acaba com problemas. Esses vereadores acabam trocando de posição, então, já visto que hoje diversos vereadores estão perdendo o mandato, eu acho que concordo que o mandato é do partido, tu quer fazer partido forte, tu tem que ter uma bancada forte e se o partido serve para te conseguir a legenda, para se eleger vereador, nada melhor do que você cumpra a ideologia do partido e siga as orientações do partido. E para evitar o balcão de negócios. Exatamente. E cada vez mais assegurar o eleitor votando naquele vereador, ele está votando também na ideologia daquele partido. E, na verdade, como ele é o representante do povo, se ele quiser mudar de partido, ele teria que pedir autorização para aqueles que o elegeram. Como isso não acontece, nada melhor do que o... Vamos falar de candidato de vereador. Quem pode ser o campeão de votos dentro do PMDB? Assim, uma... É... Uma suspeita, uma... Uma dedição. É complicado dizer isso, ainda mais numa função de coordenação. Claro que os candidatos que vão à reeleição, os atuais suplentes, têm uma visibilidade melhor. Mas há candidaturas que vão se destacando, né, a renovação, a questão da mulher vem ganhando força no eleitorado aqui. Talvez seja associada a questão de nós termos uma candidata mulher, alguma vereadora se beneficia desse caso. Mas, teóricamente... Nomes, por favor, nomes. Nomes. Olha, nós temos seis candidatos. Seis candidatos de grande potencial. É, mulheres. Mulher... Ah, mulheres. Mulheres, então essas seis, né... Quem é que destaque? A Mary... Mary, qual o nome dela é completo? Marilene Vieira Damian. Ah, estive confundindo totalmente. Mari... Qual o nome? Marilene Vieira Damian é uma das candidatas mulheres. Fortes. Marilene Herz. Herz. Outra. Tá, mas é tipo assim, e quem é um candidato que pode surpreender aqui na eleição? Ou ser o mais votado do PMDB? Na tua opinião. Olha, é... Como eu te disse, é complicado. Mas, nessa linha de raciocínio da visibilidade, de ser mais conhecido, o atual vereador, Nelia Amaral... Nelia Amaral. O próprio Moacir da Silva já foi secretário. Ah, o Moacir da Silva, o suplente. O suplente. É uma pessoa, assumiu a Câmara de Vereadores, tem uma visibilidade... Talvez você já veja o Moacir agora. É, todos estão se estruturando, sabem que tem um valor, um número mínimo a ser alcançado de votos para garantir. Então, todos. Tem alguma renovação, o próprio Cloni Capistrano é um candidato novo. Cloni Capistrano. Também que tem uma certa experiência. O Mattson é um candidato novo também nessa nova... Então, são diversos, o próprio Cali, que é uma pessoa, né, uma nova geração, aí que está... Então, enfim, todos, nessa largada, todos, são 13 vagas e todos estão buscando o mesmo objetivo. Perfeito. Eu assumi uma cadeira na Câmara de Vereadores. Agora, terminando a nossa entrevista, questões, assim, de plano de governo da Deliana, né? Qual é o, assim, todo aquele, todo o plano, qual é o que mais se destaca, assim, o que que ela quer realmente fazer de uma mudança em São José, qual a prioridade? O plano de governo da Deliana muda, São José. O foco da campanha será na eficiência administrativa, na qualidade da prestação do serviço pela prefeitura municipal, levar a prefeitura mais perto do cidadão, né, resgatar a autoestima do josefense, tirar São José dessas questões aí de denúncias, mau uso de dinheiro, corrupção e tal. Então, o foco, o trato, o zelo e o bom trato da coisa pública, né, e a experiência dela como secretária da Saúde, tem o título de melhor secretário da Saúde. Então, essa experiência do zelo com a coisa pública, da visão administrativa que ela desempenhou na Secretaria da Saúde, a ideia é colocar em todos os órgãos da prefeitura municipal de São José. Então, esses são os principais pontos que a gente vai lutar durante essa campanha para chegar e alcançar a vitória em 5 de outubro.